Olá a todos! Estamos aqui, eu e Charlene, vou virar aqui a câmera para ver a gente aqui. Um minuto, é isso aí, dá um tchauzinho. Legal! Estamos aqui na Praia da Madame, em Mauá Magé, nesse belo feriado de sol aí do dia 7 de setembro. É um dia muito bonito e sem vento, então resolvi aqui fazer uma loucura. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu estou fotografando e filmando as igrejas barrocas, as igrejas coloniais de Magé. Da época colonial, e eu tenho postado uma por uma, e aí eu estava concluindo as igrejas aqui. Fomos na de Santo Aleixo, nas ruíras de Santana, e aí aproveitando esse belo dia bonito, falei, vamos fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Esse ponto aqui que nós estamos é o ponto mais próximo de Magé da ilha de Paquetá. Paquetá é que já fez parte, né, no município de Magé no passado, pela proximidade. E sempre muito me incomodou não ter nenhum transporte daqui de Magé para ir para a ilha. Se eu quiser visitar Paquetá, eu tenho que ir lá para o Rio, lá para a Praça 15. É uma contramão imensa, né. Além de eu ir para o Rio com uma coisa que já demora, tenho que pegar a barca que também demora para chegar em Paquetá. Então eu resolvi pegar o drone, aproveitar que o tempo está bonito e está sem vento, isso favorece. E estou aqui nessa aventura, né, voando sobre a Baía de Guanabara, com um destino a Paquetá, com esse objetivo de chegar lá. Estou voando numa altura aqui de aproximadamente 30 metros, que é para evitar do drone se chocar com alguma ave que esteja voando ali rasante a água, né. Sei que um voo mais próximo da água ficaria realmente muito mais bonito. Mas a gente quer evitar problema aqui, né. Como é um voo longo, né, estou fazendo um long-race, o primeiro que eu faço. Então eu subi um pouco mais o drone para evitar certos problemas, né. Além de não querer causar nenhum dano ambiental, é bom também evitar a perda do equipamento, né, do drone. Então, parei aqui rapidinho para poder gravar a tela, para ver essas informações. Então tá aí, né, estou a 1.300 metros já de distância de onde eu decolei, a 31 metros de altura, voltando a voar aqui numa velocidade constante de 37 e pouco quilômetros por hora, quase 38 quilômetros por hora. Como a resolução do vídeo é menor, né, gravando a tela, então eu só vou botar de vez em quando essas informações. Eu vou voltar aqui para o normal, né. E vocês viram ali a bateria. Eu estou usando a bateria normal do Mini 3, ainda não tem aquela bateria de 47 minutos, então eu estou usando a bateria que vem nele de 31 minutos. Logo, eu preciso ter cautela, né, para ter bateria para ir e voltar. Ou seja, gente, é como eu falei no início, uma loucura, né, uma adrenalina pura. O Charlene está aqui, nervosa aqui, não aguenta nem olhar a tela. Está bem legal, né, esse voo aí insano sobre a Baía de Guanabara. Bem bonito, a gente está vendo aí já a ilha de Paquetá se aproximando. E do lado direito dela, a ilha de Brocoyó, onde tem o Palácio do Governador. Já passamos aqui de 2 quilômetros, né, estou colocando a informação aí, ó. 2.180 metros já. A bateria é 82%, está muito bom então. Já está mais ou menos na metade da viagem. Bem lá no fundo é possível ver o Pão de Açúcar, né, ali é a entrada da Baía de Guanabara. A gente está nos fundos da Baía. E essa região aqui é uma das áreas mais limpas da Baía de Guanabara, né, que fica próximo da área de proteção ambiental de Guapimirim. Que inclusive tem golfinho ainda, né, até hoje. São poucos, está quase em extinção, mas ainda existe. Já visitei, que é o chamado Pantanal Fluminense. Vale muito a pena visitar. E o golfinho era tão em abundância, né, antigamente, que está até na bandeira do município do Rio de Janeiro, né. Tanto golfinho que tinha na Baía, né. A Baía era um berço de vida, né. Tinha até baleia, né, no passado. As baleias vinham se reproduzir na Baía, né. Pelas águas mais quentes. E aqui em Magé tem até a Praia de Olaria, né. Em Mauá, que justamente era onde se extraiu o óleo de baleia. Vamos chegar aqui a 3 km, né. Já estamos bem pertinho aí da ilha. Ó, continua a velocidade constante de 37 km por hora. E tá aí, ó. 3 mil metros já de distância. Estamos chegando. A questão é, será que vai ter bateria para voltar? Ainda até treme aqui do lado. Mas é realmente, né. O Mini 3, apesar de ser um drone mini, né. Ele tem um valor um pouco mais elevado do que os anteriores, né. Então, tudo cuidado com equipamento é pouco, né. Até porque eu estou voando sobre o mar, né. Não vai ter nem como fazer um pouso de emergência, né. Não tem como parar na água, né. Então, é realmente adrenalina pura aqui, né. Fortes emoções. E eu já estou aqui direcionando o drone já mais para a ilha de Paquetá. E aí, a ilha de Brocoyol já tá ficando ali, do lado direito, já quase sumindo. E a ponta direita da ilha de Paquetá, é para quem vem da Praia da Moreninha. E a do meio, é a Praia de São Roque, né. Onde tem a igreja, a capelinha de São Roque. Eu não estou voando em Moda FPV, né. Inclusive, eu não tenho nem óculos, né. Eu estou usando rádio DJRC, né. Do Mini 3. Então, a câmera, ela fica constante ali no horizonte. Nós estamos aqui muito próximos. Tem um traço aqui, ó. No GPS, no mapa, né. Eu não sei o que significa. Não sei se é o limite dos municípios, né. De Magé e do Rio de Janeiro. Quem souber, coloca aí nos comentários, né. Então, a gente praticamente já chegou em Paquetá. Aqui, ó. Quatro quilômetros. Vamos sobrevoar aqui as pedras, né. Essas pedras bonitas. E... Chegamos aí... Na Praia dos Coqueiros. Essa praia que fica bem na ponta aí. Vou parar a gravação aqui, pra tirar umas fotos. Que realmente é uma alegria ter conseguido chegar aqui. Vou tirando aqui umas fotos HDR, né. Que são três fotos, né. Cada uma em exposição diferente. Pra ficar com aquele brilho bonito. E vamos voltar pra gravação aqui. Estamos aqui na ponta do Lameirão. Que é um dos pontos mais bonitos aqui da ilha, né. E da Baia de Guarabara como um todo, né. Que essa região aqui, sem dúvida, é uma das mais bonitas da Baia de Guarabara. Olha só que lindo. Eu já comecei a gravar, então não vou tirar foto não. Só contemplar mesmo e vamos começar a voltar aqui. Chegamos a 4200 metros, né. De distância. Bateria tá em 66%. Então, acho que dá pra voltar, né. Assim espero. Então é isso. A gente conseguiu chegar aqui com 7 minutos, né. De voo. Ou seja, de fato é muito perto, né. Claro que uma embarcação não ia andar 37 km por hora. Mas é muito próximo, né. De Magé à ilha de Paquetá. Eu continuo aqui a 30 metros de altura. Dá pra ver ali, né. Lá embaixo algumas aves voando. Então a gente tá bem distante delas. Pra evitar aí acidentes. E eu tô voltando aqui da mesma velocidade, né. Porque como não tem vento, então tá bem estável. E isso também ajuda no consumo da bateria, né. E aí o drone faz menos esforço. E aí com isso a bateria dura um pouco mais. Estou voltando aqui com mais de 60% de bateria. Então é um limite aí seguro, né. E dá pra garantir que a bateria vai durar essa distância de volta. Como são uns 7 minutos de voo, né. Então eu acredito que vai dar pra voltar tranquilo. Pelo menos é o que eu espero, né. Continua a tensão aqui, né. Acho que agora a volta é a pior, né. Porque essa tensão se a bateria vai aguentar. Se vai acontecer alguma coisa. Olha esse mundo aí de mar, né. Lá no fundo a gente consegue ver aquele paredão de serras, né. À esquerda a Serra do Tinguá. E à direita a Serra da Estrela de Petrópolis. Começando a Serra dos Órgãos. Estamos aqui já então a 3 km de distância. Voltando. Com a mesma velocidade que a gente foi. 37,8 km por hora. Quase 38 km por hora. Agora imaginem se a Bahia de Guanabara fosse despoluída, né. É muito bonita. De fato, ia atrair um turismo pra essa região aqui. Que ia favorecer muito esses municípios do entorno, né. Se não fosse tanta poluição. E a poluição tá no ar também, né. A gente dá pra ver que a Serra tá bem russa, né. Tá uma névoa ali. Sobretudo na do Tinguá, que tá mais longe. Então, isso é porque o ar tá... Também tá sujo, né. Não chove já há um tempo. Mas, mesmo assim, tá fazendo um dia muito bonito aqui, né. O sol brilhando aí na água. Refletindo. Então, tá um dia bonito e agradável aqui. Perfeito aí as condições aí para esse voo. Chegamos aqui na metade do caminho, mais ou menos. A bateria 55%, 54%. Então, tá ótimo, né. E vocês podem reparar no GPS que eu tô seguindo a... Em direção a linha vermelha, né. Que a linha vermelha que indica a... Onde eu decolei, né. O ponto de partida. A gente tá conseguindo observar aqui uns pesqueiros, né. Tem bastante pontos desse aí, nesse trecho da Bahia. O pessoal pega muito camarão, inclusive, aqui na Bahia de Guanabara. Além dos peixes. A impressão que dá é que o drone tá voando em câmera lenta, né. Mas a gente continua com aquela velocidade constante de 37, quase 38 km por hora. A barca que leva da praça 15 até Paquetá, nem se compara. Não sei qual é a velocidade que ela anda, mas ela demora quase uma hora pra chegar, né. Às vezes até passa de uma hora, dependendo das condições. E aí eu sempre quis saber como que seria fazer essa viagem aqui, partindo de Magé. É... Já vi que tem alguns barcos particulares, né. Que fazem esse trajeto, mas o custo era um pouco elevado. Tinha que ser em grupo. Então tá aqui o dronezinho me proporcionando aí a lugares que eu não poderia ir, né. Não conseguiria ir. Já estamos aí bem próximos do destino, né. Estamos aqui a 1 km de distância. Essa região é chamada de Cidade Naval. Onde fica a Praia da Madame, onde eu decolei. E ao lado dela, que é essa praia que tá dando mais ou menos já pra ser vista, é a Praia da Coroa. Coroa de São Lourenço. Tem uma igrejinha de São Lourenço lá em cima do morro. Estão vendo aqui que o drone foi um pouquinho mais pro lado de onde eu tava. Então eu tô tentando me direcionar aqui pro ponto onde eu estou. E aí então a gente vai fazer um voo aqui lateral pela Praia da Coroa. menos 400 metros agora pra chegarmos. Eu continuo ali em direção à linha vermelha. Eu tô naquela pontinha ali da praia, né, que divide uma praia da outra. E é isso, conseguimos voltar aí com segurança, né. A gente tá até mais calma aqui já, né. Conseguimos aqui chegar com o drone aqui. Onde a gente tá, tamo passando. Essa é a orla, né, da Praia da Madame. Só me localizar aqui. Acho que eu passei um pouco. Então ele tava 50, agora tá 60. Deixa eu voltar aqui. Nessas horas o GPS facilita muito a nossa vida, né. Então aquele H ali é o ponto onde eu estou, onde eu decolei. Então vamos voltar aqui, direcionar ele lá pra onde a gente tá. Eu vou colocá-la acima da gente pra poder descer, né. E a gente fica com essa bela vista aí da Praia da Coroa. Tem uns barquinhos, né. E agora eu vou começar a descer aqui. A gente tá aqui. Eu vou tentar descer ele aqui. No chão mesmo, se não der eu tento pegar ele na mão. Tem um pessoal pescando e eu tenho que ter cuidado aqui com a linha do Anzal. E é isso, gente. Agradeço aí quem acompanhou até aqui, né. Essa aventura emocionante aí desse voo, né. Pela Baía de Guanabara. Então, agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.